Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Bom dia, meu povo bonito! Bora trabalhar? Bora trabalhar, que hoje o dia tá... tá puxado! Graças ao bom Deus! Ainda tô no processo aqui de me arrumar, esperando o meu amor ir ali embaixo, sabe, pegar meu louquinho. Ela mal acordou, ela já me deu 30 funções pra fazer hoje. Né? Mas o seu café eu fiz, hein? Aquela pausa, aquela comemoração, quando a gente acerta todo o roteiro, que a gente tá o quê? Com o meu amor! Depois que eu postei este vídeo aqui, até eu já decorei o teatro. Bonitinho! Obrigada, mãe. Ele ficou aqui do lado. A gente falou, né? Nós falamos, inclusive, que nós não iríamos mostrar o cenário, né? Mas o nosso amigo mostrou, né? O nosso amigo mostrou, né? O nosso diário. Nossa... ó! Estagiário. Foi você, aquela... Não, mas aí foi ótimo também, porque aí agora... Ele postou sem querer no meu Instagram. Nós vamos mostrar o cenário pra vocês e mostrar um pouquinho dos bastidores, que a gente sabe o que vocês amam. Aí ele tá ali montando, encaixando o quadro. Uma lix, por especial, dia dos namorados. Finalizamos as gravações. E o Carlos e o Carlos e o Carlos só sabem falar o quê? Socorro, Deus! Não! Não vou te mostrar, não, que sacou louco. Ó! Estamos voltando pra casa e já subimos, como vocês viram, o vídeo do canal Malini, o Makelline. E vocês viram que ele voltou reformulado, né? E eu gostaria de saber qual que é a opinião de vocês, se vocês gostaram, o que vocês estão achando. Love you! O que é a opinião de vocês é muito importante. E é um quadro que, sinceramente, eu gosto muito de gravar, e principalmente nessa pegada, que eu sou apaixonada em ficar vendo dicas na internet e poder testar isso com vocês mas é muito prazeroso. E aí, o que vocês acharam? Bom dia, bom dia, meu povo bonito! Postei ali um stories, vi que tava logado no Instagram do Minhoz Mariano. Bom dia com essa lavada do Brasil hoje aqui, hein? 5x1 em cima da Coreia. Estamos indo para a locação pra fazer o resto das gravações, e passando pra lembrar vocês que hoje tem vídeo novo no canal Malini, Makelline. Todo mundo ligadinho, hein? E olha o cara aqui, Tiagão, que cedeu a casa dele aqui pra gente gravar a pura de hoje. Que lugar incrível, hein, Tiagão? Obrigado. E o trampo desse cara, meu, faz tudo na hora. Sensacional. Olha aí, fazendo arte. Parabéns, irmão. Top demais. Eu só não vou mostrar lá dentro, Tiagão, pra ter exclusividade na hora da publi, né? Sem spoiler. É, sem spoiler da locação. Mas top demais, cara. Vou mostrar um pouquinho dos bastidores pra vocês aqui. Tocando a fotinha Malini ali. Jack Joy, Carlinhos, Calazans. Obrigado.